Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre 4 máscaras de hidratação que eu tô usando e tô amando, tô me dando muito bem. São máscaras super baratinhas que vocês provavelmente vão encontrar aí em qualquer supermercado ou perfumador da região onde vocês moram. Eu vou começar com a Canetron de Argana, sabe? Que é uma máscara incrível, assim, é uma máscara que age em 3 minutos no cabelo. Ela realmente tem o óleo de argã na composição e também tem queratina hidrolisada, que é um componente maravilhoso pro nosso cabelo, tá? Procurem produtos que tenham queratina hidrolisada, que com certeza vocês vão ver a diferença. Ela é uma máscara muito boa, muito cheirosa. E assim, olha a consistência. E eu recomendo pra vocês todos os produtos da Canetron, porque eles são baratos e incríveis. Ela também tem a versão de 1kg, que eu já usei também, tá? E dura horrores e é maravilhosa, sabe? Pra aquele dia que você tá com pressa e precisa hidratar o cabelo com a Canetron de Argana. Outra máscara que eu gosto muito, 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 que eu tenho usado bastante, é essa daqui da Pantene. Fusão da Natureza, que vem com semente de cássia, gengibre, calêndula e aloe vera. Assim, o que diferenciar ela das outras hidratações da Pantene? Que ela não fica só no Pantene. Sabe, ela tem a aloe vera, que é babosa, é nosso querido. E tem esses outros componentes que, assim, nossa, deixa meu cabelo muito macio. Sabe quando meu cabelo tá ressecado e precisa de um produto incrível pra hidratar? É essa hidratação aqui. Ela também, aliás, todas as hidratações que eu tô falando pra vocês, são liberadas pra low pool. Tá, então se você faz a técnica, ou mesmo se você não faz, elas são hidratações incríveis, porque não tem parafina, não tem óleo mineral. Sabe, então elas vão tratar muito mais o seu cabelo. Olha a consistência dela, também é incrível. Uma consistência boa, assim. E ela me custou 8 reais. Então, assim, super recomendo essa máscara da Pantene. Depois, eu comprei essa duplinha aqui. Vou falar sobre cada uma de uma vez, tá? Primeiro, eu vou falar de caratina, que tem buriti, óleo de camelina e semente de uva. E a caratina. Gente, essa máscara daqui é de uma empresa baiana, tá? Lá de Lauro de Freitas, aqui na Bahia. Olha que legal. E ela não contém clorante, não contém parabeno, não contém óleo mineral. Eu achei isso incrível, porque é uma opção de máscara boa, barata, com composição incrível, que realmente funciona, hidrata muito o cabelo. E custa 8 reais. Isso é maravilhoso. Ela tem um cheirinho de talco de bebê. Sabe aquele talquinho de bebê? Mas eu gosto bastante. Ela derrama, assim, do pote. Ela não é tão consistente. Mas quando a gente passa no cabelo, ela dá uma sensação incrível. Sabe aquela sensação do cabelo derretendo, de tal macio que fica? É essa máscara daqui. A outra que eu vou falar é também da linha úmidos. Não contém parabeno, corante, nem óleo mineral. É também de parada pro lobo. Gente, desculpa o barulho. É porque o povo, hoje aqui na rua, resolveu fazer muitas voadas. E ela é de carité, colágeno marinho, macadâmia e cupuaçu. E ela também é liberada pro lobo. E ela também é uma máscara. E ela é indicada pra cabelos cacheados, crespos e ondulados. Olha que incrível. E ela tem um cheiro muito gostoso. Eu acho que de todas as máscaras que eu tenho, é o cheiro mais gostoso é dela. Nossa, aquele cheiro que te faz voar, sabe? Que é tão gostoso que é. E ela deixa o cabelo muito hidratado. Eu uso só ela e nada mais. E o cabelo fica perfeito. E também me custou 8 reais. E é uma super dica. Eles tem shampoo, com zanador, creme de fentear. Eu não usei, sabe? Nenhum dos outros. Então eu não posso falar pra vocês se é bom. Mas que a máscara é incrível. Ah, isso é. Bom, meninas, por hoje é isso. Eu só tô usando no momento essas 4 máscaras. São máscaras super baratas. E eu acredito que a gente não precisa gastar horrores de dinheiro, sabe? Pra manter o cabelo bonito e bem hidratado, sabe? Com pouca coisa a gente consegue um cabelo bonito, hidratado, definido, sabe? Massivo, cheiroso. E que a gente arranca elogios aí pra gente passar. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no meu canal. E se vocês gostaram, cliquem em gostei, tá? Um beijo. Ah, e visita o nosso blog. Cachos Radiantes. Por Maquia e Santana. Tá? Você pode procurar lá no Google. Que você com certeza vai achar. Você bota Cachos Radiantes. E você vai achar o nosso blog lá, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.